E uma motociclista de 41 anos morreu hoje de manhã em Araçatuba ao bater a moto em um carro. O acidente, pessoal, foi em um cruzamento que tem sido alvo aí de muitas reclamações. O Rafael Rodrigues, ao vivo, tem os detalhes pra gente, inclusive traz um balanço dos acidentes. Rafa, boa noite. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, pessoal de casa. Infelizmente, mais um acidente aí que acabou vitimando o motociclista aqui em Araçatuba, Rodolfo. A Genaílza Vieira tinha 42 anos, como você disse, e ela acabou morrendo aí num acidente no cruzamento entre as ruas Chile e a Anhanguera. A Anhanguera, que pra quem não é daqui de Araçatuba, é uma marginal da Marechal Rondon, ali próximo ao bairro Jussara. Essa rua é bastante movimentada, principalmente no período diurno, Rodolfo, porque existe muita transição ali entre o bairro e a área central aqui da cidade. O pessoal que trabalha na área central ou o pessoal que trabalha no bairro, né? Aquele fluxo muito grande de veículos. A motorista do Celta, de 51 anos, ela informou a polícia no local que ela não conseguiu visualizar a Genilza, que dirigia, pilotava uma Honda Bis, por conta da luminosidade e a dificuldade ali no local do pare. Nós fomos, nossa equipe foi até o local do acidente, registrou as imagens que o pessoal tá vendo aí, o pessoal de casa. A Honda Bis da Genilza ficou muito danificada e o veículo Celta também, que foi atingido, ficou bastante danificado. Então dá pra gente imaginar o choque que provocou esse acidente. E nós conversamos ali com um morador do local que falou aí sobre a movimentação que ocorre nesse cruzamento e também sobre a quantidade de acidentes que já foram registrados no local. Esse trecho realmente é um trecho perigoso, por ser junção de dois bairros, o pessoal é meio que obrigado a passar por aqui. E é um trecho bastante perigoso devido ao movimento, principalmente nos horários de pico. E é um lugar que já aconteceu outros acidentes outras vezes, né? Eu mesmo passo por aqui quase todo dia e é um trecho perigoso, apesar de ser aberto a visão, mas pelo movimento eu acho que a sinalização é meio fraca. Precisaria melhorar isso daí, eu acho que ajudaria. Para os nossos telespectadores, nós fizemos um levantamento em 2022, nós tivemos 1.317 acidentes com vítimas. Em 2023, 1.468, esse período de janeiro até outubro. E mortes em 2022, tivemos 30 e em 2023, 17 mortes. Lembrando, Rodolfo, que a maioria desses acidentes com mortes no trânsito foram com motociclistas envolvidos. Então, mais uma morte aí que poderia ser evitada no trânsito de Arasatuba, Rodolfo. Os dados ainda estão sendo compilados, essa que o Rafael explicou, por exemplo, ainda não entrou nessa estatística que ele mostrou. São acidentes que aconteceram em Arasatuba, a grande maioria dentro da cidade mesmo, ou seja, é importante realmente que tenha cuidado, preste atenção, porque o trânsito é perigoso. Então, todo mundo tem que ter bastante cautela. Rafa, obrigado aí pelas suas informações por enquanto, viu?